Para vocês, olha o que temos para hoje, para o lanche da tarde, para o café da manhã. Nossa, que delícia! Broinha de milho, de fubá, né gente? Broa de fubá, aquela de padaria deliciosa. Se você, como eu, gosta de um biscoitinho de fubá, de um bolo de fubá, de coisas de fubá, então, vamos lá para a receitinha, que essa receita, além de ser deliciosa, é fácil demais da conta, viu? Aqui a gente tem duas xícaras de 200 ml de fubá. Eu estou fazendo a metade de uma receita. E duas xícaras de farinha de trigo. Já vamos misturar os secos aqui, né? Aqui eu tenho erva doce, que você usa se você quiser. Mas eu amo erva doce, com coisas de milho. Principalmente na bruta. Dou uma esfregada aqui, que é para poder ficar mais cheiroso. Exalar mais o perfume, viu? Então, aqui uma xícara, uma xícara de açúcar. A mesma xícara que eu usei para medir o fubá e a farinha de trigo. Aqui tem uma colher bem generosa de manteiga. A minha não é manteiga, gente, desculpa. A minha é margarina, hein? E agora eu vou dar ponto na massa com leite. Aqui eu tenho 100 ml. Não sei se tem 100 ml. Vamos colocar aqui. O meu está grosso, porque eu tinha um restinho de creme de leite ali. E aí eu misturei com ele para aproveitar. Porque eu não gosto de desperdiçar nada, viu, gente? Mas a receita manda colocar é leite mesmo, viu? Mas como eu estava com uma caixinha que eu abri ontem, eu resolvi colocar junto com o leite. Porque eu sei que vai dar certo. Ó, tudo. Aquela meia xícara. Mas agora eu vou amassar. Porque aqui também ainda tem que dissolver o açúcar. Então, talvez não precise de mais. Mas talvez precise mais de uma gotinha, viu? Então, eu vou amassar até dar o ponto certinho. Se precisarem pôr mais, eu falo para vocês. Vou colocar aqui, ó, uma colher, viu? E uma colher. Porque eu acho que se eu pôr mais vai ficar muito mole. Isso mesmo. Olha aí. Agora, é isso aqui, gente. Ó, o ponto é isso aqui mesmo, viu? Ela solta ali da vasilha. Ela fica soltando da mão. Agora, eu vou só acrescentar aqui o fermento químico. Que também é uma colher de soco. E se você já está gostando dessa receita, não esquece de deixar seu leite. Ele é muito importante e eu agradeço de coração, tá? Aqui eu trouxe um pouquinho de óleo para untar a mão. Porque ela fica uma massa solta, assim, menos pegajosa. Solta da vasilha, mas ela fica um pouco pegajosa na mão da gente. Então, é melhor você fazer assim, que nem você faz o pão de queijo, né? Está muito grande. Deixa eu fazer menor. Gente, e eu, você pode usar também, se você tiver problema com lactose, então você pode usar o leite de coco. Fica uma delícia, viu? Fica ótima. É só a quantidade que você vai ver pela massa. Porque como essa massa tem que ficar nesse ponto, geralmente a gente não tem a quantidade certa. Eu usei 100 ml de leite, que eu misturei com creme de leite. E usei mais uma colher. Você tem que massar direitinho para ver se derrete o açúcar. Porque senão, se você pôr muito líquido, vai ficar muito mole. Então, o ponto dela é esse aqui. Fica soltando. Solta da vasilha. Fica soltinha da mão também. Mas que a gente pode dar uma untadinha. Eu untei com óleo e polvilhei, enfarinhei com fubá. Mas você pode enfarinhar também com a farinha de trigo. Não tem problema. Como eu já falei, se você tiver problema com lactose, você usa o leite de coco. Vou levar para o forno e valer o restante da massa. Como fica a massa. Olha aí, ó. Olha só. Está vendo? Ela fica assim. Molinha, mas que não fica grudando. Mas tem que ficar bem molinha para poder ela... 20 minutos, viu? No forno é 200 graus. Droga como ficaram lindas, maravilhosas. Olha aí. Olha que delícia. Muito chique. Muito boa. Deixa eu ver se vocês estão vendo ela direitinho. Está assim. Então, vou pegar uma aqui e vou mostrar para vocês como é que ela fica, viu? Porque, olha... Passada por baixo. Coradinha um pouco corada por cima. Não precisa corar muito. Então... E aqui eu vou abrir para vocês verem como é que fica essa brua. Gente, olha isso. Olha. Olha como fica. Não sei se eu falei para vocês no vídeo. O erva doce, gente, é opcional. Se você gosta de erva doce, que no meu, você coloca. Se você não gosta, não coloca, viu? Então, se vocês gostaram dessa receitinha maravilhosa, dessa brua que desmancha na boca, gente, porque isso aqui, olha aqui a fofura, viu? Olha isso. Ó. Está vendo? Ficou super deliciosa. Deliciosa mesmo. Então, muito obrigada por assistir o filme. Você que está chegando agora, eu sou vovó Elenita, com receitas fáceis, econômicas, saborosas. Dicas para dona de casa e próprios. Faça um tour pelo canal, você vai amar. Vai ter muita receitinha que você vai gostar. Então, se inscreva. Não paga nada. É de graça, viu? Então, comente, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta. E eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês, com todo amor, com todo carinho, pelo carinho de vocês, pelo enganjamento de vocês, por estarem comigo há tanto tempo. Muito obrigada, muito obrigada mesmo de todo o meu coração. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus.